Hoje, 10 de julho, é o dia... é o dia da pizza. Coloca a pizza aí pra gente. Não tem pizza aqui no estúdio, infelizmente não tem, mas tem na tela. E depois a gente pode até pedir, não pode? Claro que pode! Ou então ir direto na pizzaria, né? É ou não é? Gente, é uma iguaria que surgiu na Itália e se espalhou pelo mundo inteirinho. E que por aqui, aqui em Minas Gerais, ganhou versões tipicamente nossa, sabe? E aí a gente foi conhecer uma pizzaria que adaptou o melhor da nossa culinária em massas tradicionais. Tem, por exemplo, pizza com molho de moranga, com queijo canastra, com costelinha defumada e até com crispe de couve. Gente, é de dar água na boca. Vai, balança aí, vamos lá! Uma iguaria da culinária italiana e que ganhou paladares em todos os cantos do mundo. Irresistível para os mineiros. E já imaginou pizza com ingredientes da culinária de Minas? Essa é a especialidade desta pizzaria, localizada no bairro Floresta, na região leste de BH. A gente uniu nessa paixão que é a pizza com outra paixão que é a culinária mineira. Trazendo queijos, as carnes, os embutidos mineiros. Quais são outros ingredientes típicos da culinária mineira que compõem as pizzas aqui da sua pizzaria? Olha, a costelinha defumada, o giló, a gente faz uma conserva de giló. Os queijos, a gente tem queijo canastra do Cerro, queijo alagoa, azul de Minas. Toda essa gama de variedade mineira a gente traz aqui. Aqui as pizzas ganharam nomes de ruas conhecidas da capital mineira. Esta redonda de oito fatias que está no forno é de dois sabores, meia guaicurus e metade caetés. Meu sabor favorito é o guajajaras, que leva rabada, pimenta biquinho, queijo canastra, agrião, é deliciosa. E para acompanhar vai bem aquela pimentinha, o molho de pimenta. E com o passar do tempo, os sabores foram ficando cada vez mais diversificados. E os pizzaiolos, inovando nos ingredientes. Esta, por exemplo, traz uma panque, como são chamadas as plantas alimentícias não convencionais. Além de tomate seco e mussarela de búfala. Ali a gente faz um pesto de Maria Gondó, que a gente usa nessa panque. E a gente acrescenta também baru, que é uma castanha aqui do Cerrado, para a preparação do pesto. E tem agradado aos paladares. Tem, demais. As pizzas aqui são assadas em um forno elétrico durante 4 minutos, a uma temperatura de 320 graus. Roberto, a gente acompanha agora você preparando algumas pizzas. Conta para a gente, então, qual que é o segredo para se preparar uma pizza bem saborosa. É gostar de fazer, né? Em primeiro lugar, e ver com amor. Bastante dedicação. A escolha dos ingredientes, o ponto certo no forno, fazem a diferença? Com certeza. E muita. Bom, esta pizza aqui que eu vou degustar agora, traz entre os ingredientes, molho de moranga, costelinha defumada, queijo canastra, tomatinho e uva, e traz também aqui, olha... Brasil, o dia da pizza é comemorado em 10 de julho. A data surgiu na década de 80, mais precisamente no ano de 85, para eleger a melhor pizza da cidade de São Paulo. A partir daí, o dia começou a ser celebrado no restante do Brasil. No ano passado, no meio da pandemia, o delivery foi surpreendente nesse dia. E essa memória, né? A pizza tem uma memória muito afetiva. Então, quando eu falo assim, ainda mais um dia tão especial, as pessoas costumam saboreá-la.